Quando tiver, o senhor vai descobrir que eles nem sempre seguem as normas. Talvez eu me preocupe demais com ele. Sim. Sua tia Pamela se preocupa demais com você. Mas veja só, ele está feliz da vida. Eu vou lá embaixo esquentar a mamadeira. Eu sei que alguma coisa aconteceu. Não pode contar para mim? Eu só quero ajudar. Não é nada, Pamela. Eu... Eu volto já com a mamadeira. Eu... 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 Amém.